Quero fazer um convite para as pessoas, venham se inscrever para carregar a tocha olímpica. Todas as pessoas, conte a sua história, ou conte a história do seu vizinho, daquele que trabalha com você, por que ele é uma pessoa que deveria carregar a tocha olímpica no Brasil? Nós teremos 12 mil brasileiros que vão carregar a tocha olímpica. Eu acabei de participar aqui do programa Brasil em Pauta, foi muito legal o debate, a entrevista com jornalistas de todo o Brasil, de rádio de todo o Brasil, e a gente teve a oportunidade de falar da organização, da passagem da tocha olímpica pelo Brasil. Os Jogos Olímpicos vão acontecer em agosto de 2016 no Rio de Janeiro, mas são as Olimpíadas do Brasil. E a tocha olímpica vai passar a partir de maio por todos os estados do Brasil. Mais de 300 municípios vão receber o chamado revezamento da tocha. Cerca de 500 municípios no Brasil inteiro, nós vamos ter essa passagem do comboio, da tocha olímpica, essa festa que vai acontecer em todos os cantos do nosso país. E as pessoas estão convidadas. Podem participar, entrem no site dos patrocinadores, se inscrevam, porque de repente você vai poder carregar a tocha olímpica do Brasil.